Música Bendito seja o nome de Jesus Vamos para uma reflexão rápida na palavra do Senhor Falando sobre o segredo da igreja, não é? O segredo da igreja O segredo da perseverança Do avanço da igreja Em João capítulo 14, versículo 16 Até o versículo 17 Diz a Bíblia Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador A fim de que esteja para sempre convosco O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê Nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco E estará em vós Preste atenção Convosco e em vós No ambiente e em nós Amém? Não é só em nós Ele não enche só a gente Ele enche esse ambiente Ele enche esse ambiente também Aleluia Glória seja dada ao nome do Senhor Porque habita convosco e estará em vós O Senhor Isto é uma promessa dele Levante a sua mão para o céu comigo Pai, nós te adoramos nesta noite Pela permanência do Espírito em nós E conosco, Senhor Pela garantia Que Ele nos dá Pelo penhor que Ele é A Tua palavra Senhor Usou como penhor e garantia A presença do Espírito Santo na igreja Fala conosco nesta noite, Senhor Nessas palavras que estarei aqui falando aos Teus filhos Nesses 110 anos Da celebração Da Assembleia de Deus na nação brasileira Eu te peço, Espírito Santo Que confirme as palavras e fale conosco Como tens falado desde o princípio desta reunião Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar, irmãos Aleluia Meus queridos Entre nós Está alguém que faz toda a diferença Que faz toda a diferença Em todos os momentos Nas coisas mais simples Nas coisas mais complexas Esta sincronia entre céu e terra Se dá pela presença do Espírito Santo Essa sincronia de lugar Essa sincronia de sentimentos De direção De estar no lugar certo De ter as palavras certas De, de repente, entrar no particular de alguém De, de repente, falar coisas que Secretamente você pensou ou está vivendo E, de repente, você estar em uma reunião como esta E a palavra de Deus começar A ser pregada Cantada Ministrada da forma mais simples às vezes E, de repente, você se ver envolvido com algo Que você diz Isto não é natural Isto é sobrenatural Isto que está acontecendo hoje Estas palavras Como alguém já usou muitas vezes a expressão Dizendo Parece que o Senhor estava lá em casa Ou parece que esta pessoa que está pregando Estava caminhando conosco no caminho Não é parece É verdade mesmo Não é a presença humana Mas é a presença do Espírito Santo Que nos sincroniza Que nos liga Que nos faz não ser seres soltos Nós não somos pessoas soltas Nós estamos interligados Pelo Espírito Santo poderoso Que Jesus disse que continuaria conosco Em 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22 diz Mas o que nos confirma convosco em Cristo E o que nos ungiu é Deus O qual também nos selou E deu o penhor do Espírito E deu o penhor do Espírito Em nossos corações Penhor É uma garantia Quando você pega algo Quando você Precisa de alguma coisa Você tem Uma joia E você precisa de um dinheiro Porque Você precisa negociar algo Você vai lá no banco Você coloca um penhor Nas mãos Daquelas pessoas Esse penhor Irmãos Sempre Ele vai ter Um valor maior Do que o que você pegou A promessa De pagamento Ou seja Quando você pega algo no banco E coloca um penhor lá Este penhor Seja uma escritura Seja em ouro Ou seja o que for Que você coloca lá É mais do que você pegou Então o Senhor estava dizendo O penhor Que eu dou a vocês Ele é maior do que a própria promessa Sabe por que razão? Ele como ser divino A terceira pessoa da trindade O Espírito Santo Que habita conosco Que está em nós Ele é o próprio Deus Presente em nosso meio Dizendo Qual é a garantia Que eu dou eu A minha presença A presença do meu Espírito Convosco Ela é A confirmação De que não vou deixar Cair por terra Nem uma promessa Que eu fiz Quantos creem Que o Senhor é fiel Para cumprir Amém? Aleluia Queridos A missão do Espírito Entre nós Jesus revela Perto de sua ida Que não poderia viver Mais aqui Uma vida Normal Viver Essa vida Física Presente E Ele não estaria mais presente Conosco Esta pessoa maravilhosa Que era Jesus No meio dos discípulos Mas Quando ele está Para ir embora Quando ele está Para se despedir Ele faz uma promessa Jesus nos dá Uma preliminar De como estas coisas Seria Ele vem A promessa do Senhor A respeito De quem permaneceria Em seu lugar Até o dia Da sua vinda Ela é Ela vem com uma Com uma missão De capacitar Mas São para esse tempo São para esse tempo Mas eu tenho certeza Que há pessoas Aqui neste ambiente Que já experimentaram Na sua vida Este extraordinário De Deus Dizendo O Espírito Santo Que foi dado A igreja Não foi para o período Apostólico Foi para esse período Para o nosso período Irmãos Nós somos Hoje crentes Eu sou crente Minha mãe aceitou Jesus Eu aceitei a Cristo Começou a obra lá Na casa da minha avó Quando meu avô Aceitou Jesus Minha avó Uma mulher Difícil demais Que não queria saber Do Jesus Que meu avô Havia aceitado Mas um dia Eu já contei aqui Mas é bom lembrar De coisa boa Um dia Ela espetou Um espinho de coqueiro No seu pé E esse espinho de coqueiro Inflamou E ela ia perder Aquela perna E o meu avô Disse Maria Deixa eu ir buscar Um irmão Para orar por você E ela viu Que a coisa Estava feia Realmente Ela ia morrer Com aquela perna Porque já estava Com a gangrena Perdendo a perna Ela disse Então chama Os evangelistas Para orar Naquela época A gente era chamado De evangelistas E se ele Orar por mim E o Jesus dele Me curar Eu vou largar Tudo isso aqui E vou passar A servir O Jesus Dos crentes Aquele homem Que chegou lá Era um diácono Da igreja Pequeno Um homem de pequena Estatura Cheio do Espírito Santo Quando ele orou Igreja Um exemplo Um exemplo Para nós Um exemplo De fé Quando ela partiu Com o Senhor Jesus Irmãos Nós estávamos em casa Eu tinha cerca de 12 A 13 anos de idade Quando minha avó Partiu Ela estava Foi para o quarto Orar Orar Nós estávamos na sala Não éramos crentes Estávamos na sala Vendo televisão E a minha avó Foi para o quarto Orar Todas as noites Minha mãe ia lá E cobria ela Todas as noites Quando a minha mãe Chegou no quarto Para cobrir a minha avó Encostou a mão nela E percebeu Que ela estava gelada Ela estava Com a mão fechada Com a mão de baixo Do seu rosto Deitada de lado E na mão dela Tinha um lenço Encharcado de lágrimas Com as últimas orações Talvez naquelas lágrimas Tinha o meu nome Talvez naquelas lágrimas Tinha o nome da minha mãe Talvez naquelas lágrimas Tinha o nome Meus irmãos De desejos E de bênçãos Que ela desejava Sobre a nossa vida E eu quero dizer a você Ela partiu Mas uma jovem Que dormia com ela De vez em quando Dizia Eu vi muitas vezes Ela orar por ti Irmão Cláudio Ela orar por ti E pedir ao Espírito Santo Que fizeste uma obra Na tua vida E desse o privilégio De ela ter um neto Que pregasse a palavra de Deus Ela foi irmãos E não conseguiu ver Mas aquelas lágrimas Ainda ficaram falando Diante de Deus Aquela mulher cheia Do Espírito Santo Ela cumpriu a sua missão E eu quero dizer a você Por uma pessoa Que foi na casa dela orar Porque ele resolveu acreditar Que os dons de curar São para o nosso tempo São para a nossa geração E nós não podemos desistir Aleluia O Espírito Santo Ainda batiza Ele ainda usa Nos dons espirituais Ele é uma promessa Viva para a igreja E eu quero dizer a você O grande avivamento Da rua Azusa Nos Estados Unidos Varreu a nação brasileira A primeira pessoa Irmãos Que foi batizada Pelo Espírito Santo Em solo brasileiro A gente sabe Mas depois dela Se perde a conta Sabe por que razão? Porque o Espírito Santo Batiza todo dia Toda hora Nessa nação brasileira Ele está batizando alguém Enchendo alguém Para fazer diferença Sobre a face da terra Queridos irmãos Ele veio com a missão paterna Não vos deixarei órfãos Não existe um sentimento pior Do que você se sentir órfão Porque paternidade irmãos É tudo Paternidade é direção Paternidade Ela é aquilo que dá estrutura Tanto que há dificuldade Numa casa onde não há paternidade O Espírito Santo É importante Essa missão De ser mãe Importantíssima Mas uma casa Sem estrutura paterna Tem muita dificuldade Os lares do século XXI Estão tendo muita dificuldade Por falta de paternidade Falta homem nas casas E por essa razão Às vezes as estruturas Vão se fragilizando Mas o Senhor disse Eu vou criar uma igreja Que vai ter paternidade Não vai faltar pai nela Vocês não vão se sentir órfãos Eu vou enviar o Espírito Que vai estruturar a vida de vocês É por isso que a igreja é perseguida E continua de pé A igreja Como disse Ekei Manvani Na Segunda Guerra Mundial Foi perseguida Mas ela permaneceu de pé E eu quero dizer a você A missão do Espírito Santo De paternidade Ela veio Não para gerar um bando De crente esmelado Que derrete com qualquer sol Não para fazer um monte De crente geleia Que treme diante De qualquer problema Mas para fazer crente Se sente estruturado Para enfrentar O que tiver pela frente Porque nós temos um rumo Irmãos O nosso destino é o céu Meus queridos O nosso destino é a glória E o Espírito Santo Vai nos levar para lá É a missão dele Nos levar para lá Ele não vai abrir mão De nós no meio do caminho O próprio Jesus prometeu Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Aleluia Meus irmãos Ele veio Com a missão diretiva Quando vier porém Aquele Espírito De verdade Ele vos guiará A toda A verdade Meus amados Eu quero dizer a você A igreja Tem direção Porque o Espírito Santo Foi dado a ela Eu falei aqui outro dia Que nós temos Nós temos um destino Nós temos um rumo O vento pode soprar Nos fazer balançar Mas enquanto o Espírito Santo Estiver na igreja Irmãos Ele sabe para onde Está nos levando Oh glória a Deus Ele sabe aonde Nós vamos chegar Ele sabe o destino Final da igreja E até porque Ela já foi vista Na eternidade A igreja Já foi vista Na eternidade Então não é um projeto Não é uma tentativa Não é simplesmente Um plano de salvação Não A salvação Já foi vista Pela presciência De Deus Meu irmão O teu rosto Já foi visto Na eternidade Pela presciência De Deus E eu tenho certeza Absoluta Que o rosto Que eu estou olhando Aqui nessa noite Se permanecer Em Cristo Jesus Foi você Que ele viu lá A Bíblia Sagrada Diz que ele viu Multidões Milhares De milhares João viu Esta multidão Na eternidade Sabe por que razão? Porque o destino Da igreja Já foi traçado Desde o princípio A rota dela Já foi Declarada Pelo próprio Jesus Profeticamente Ele veio Com a missão Diretiva Porém Ele lhe disse Eis que há Nesta cidade Homens de Deus Homem honrado Que tudo Que ele diz Infalivelmente Se cumpre A Bíblia Irmãos Desde o Antigo Testamento Ela tinha homens Que davam direção A igreja tem o Espírito Santo Que lhe dá direção Naquele período Precisava-se procurar Homens Para dar direção Profetas Para se dar direção Samuel era conhecido Como um homem Que dava direção Mas a igreja Irmãos Ela não está mais Subjugada Ao ouvir um Ao ouvir o outro Ao ouvir o outro Não A igreja tem o Espírito Santo Nela Que dirige todos os dias A cada passo Ele vai nos guiando Na direção correta Que nós possamos Jamais deixar o Espírito Santo Porque jamais deixaremos a rota Porque Está entre nós Nós temos Que ter alguns cuidados Eu já vou encerrar Ele veio Para relacionamento Relacionamento Diz a Bíblia Ou pensais Quem vão Diz a Escritura O Espírito Que ele fez Habitar em vós Anseia por nós Até o ciúme Diz Tiago 4 e 5 Esta palavra Ciúme Não é a mesma expressão Do ciúme Que se sente No sentido Pejorativo Da palavra Como uma obra Da carne Que é o ciúme Uma obra Da carne Mas a palavra Aqui Ela tem uma relação Com zelo Com cuidado Porque uma coisa Linha O Espírito Santo E vocês A relação não valeu Ela é poderosa É por essa razão É por essa razão Que de vez em quando Você vê coisas acontecendo Na sua vida Que você não pediu Eu tenho notícia Para te dar Foi o Espírito Santo Que te ajudou Na sua necessidade E nas suas horas De dificuldade Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Irmãos Eu quero orar Ele veio Para ajudar A cuidar Do nosso corpo Mas alguém Pode até pensar Por que cuidar Deste corpo Sabe por que cuidar Deste corpo Porque a Bíblia Sagrada Diz que o Espírito Santo Tem interesse Nele Diz a Bíblia Ou não sabeis Que vós sois Templo de Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós Está lá Coríntios Primeiros Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 17 Que o Espírito Do Senhor Habita Em nós Eu falei Outro dia aqui Que não basta Ter casa limpa Jesus disse que Ele veio Enviou seu Espírito Limpou a casa Adornou a casa Mas sempre vai ter Vai ter o adversário Rondando E querendo voltar Para a sua habitação Mas você não foi feito Para ser a habitação Do inimigo Você foi feito Para ser a habitação Do Espírito Santo Esse é o projeto Original Por isso não basta Ser limpo Tem que ser cheio Não basta ter casa Casa cheirosa Tem que ter casa cheia Não basta ter uma casa Limpa Sem movimento Tem que ter movimento Do Espírito Santo Aí meu irmão Tem que ter movimento Do Espírito Santo Tem que ter luz Acesa Tem que ter movimento De Deus Na sua vida E no seu interior Que o Espírito Santo Nunca pare De se mover De se mover No nosso meio E quem sabe Tem alguém Aqui nessa noite Que está começando Os seus passos Da fé Quem sabe Tem alguém Iniciando Sua vida De fé E quer ter E quer ter sua experiência No Espírito Com dons espirituais Ou com batismo Com o Espírito Santo E quem sabe Está aqui hoje E você está aqui Nessa noite Pastor Se o Espírito Santo Se os dons É para esse tempo Eu também quero Se o batismo Com o Espírito Santo É para nós Eu também quero receber E se tem alguém aqui Que ainda não recebeu Eu quero convidar você Para vir aqui à frente Porque eu quero orar Por você Jesus ainda batiza Com o Espírito Santo Se houver alguém Aqui nessa noite Que deseja Dons espirituais Eu quero orar por você Porque o Espírito Santo De Deus Ele habita em nós Não só em nós Mas Ele quer usar A nossa vida Se há pessoas Aqui nessa noite Que querem se dispor Ao Espírito Santo Eu quero convidar você Saia do seu lugar E venha aqui à frente Eu quero orar por você Nessa noite Nos 110 anos Assembleia de Deus Quem sabe Jesus Vai te batizar Com o Espírito Santo Aqui hoje Nessa noite Neste lugar Neste ambiente De dar dons espirituais Dar algo Que está lhe faltando Para que você possa Vencer em áreas Que você ainda Não venceu Tem alguém Que ainda não é batizado Levante a sua mão Se você não é batizado Com o Espírito Santo Nós queremos orar por você Aqui nessa noite É noite Irmãos De receber É noite De receber Renovação Espiritual Aleluia Bendito seja o nome De Jesus Nós queremos orar Aqui neste lugar Queridos O Espírito Santo Só Ele traz O sobrenatural Sobre nós O sobrenatural A manifestação Do Espírito É dada A cada um Quantos que ainda Não receberam O batismo Com o Espírito Santo Levante a sua mão Quantos que não Receberam ainda Chegue aqui à frente Eu quero orar por você Jesus vai te batizar Aqui hoje Saia do seu lugar E venha aqui à frente Em nome de Jesus Pode vir aqui Nós estaremos Orando em seu favor E o Senhor Que batiza E está Neste ambiente Ele é poderoso Para encher a sua vida Hoje Aleluia Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Nosso Deus Nós vamos estar Orando a Deus Aleluia Tem lágrimas aqui Ele enche Irmãos Ele ainda Enche Ele ainda Renova Ele ainda Dá dons Aleluia Tem alguém que está Neste lugar Que ainda não entregou Sua vida a Jesus E veio aqui hoje Pastor Cláudio Eu quero sair daqui Hoje crente Eu quero entregar Minha vida Ao Senhor Jesus Tem alguém que ainda Não tomou essa decisão Eu quero orar por você Agora Se tiver alguém Vem aqui à frente Queremos orar por você O Espírito Santo De Deus Está neste lugar Levante as suas mãos Para o céu Agora comigo E vamos orar Nós oramos Nesta hora Diante da tua presença Pai Tu és o mesmo Senhor Tu és aquele Que batizou Com o Espírito Santo E ainda batiza Aleluia Nós estamos aqui Diante da tua presença Porque nós cremos Pai Nós cremos Que o Senhor É o batizador Com o Espírito Santo É o Senhor Que fez a promessa É o Senhor Que confirma E por isso Nós oramos Nesta noite Juntos com a tua igreja Neste lugar Neste lugar Pai Bendito seja O nome do Senhor Que os dons Do Espírito Nesta noite Venham sobre a vida Da tua filha Nós oramos Agora Espírito Santo Crendo nos dons Do Espírito Nas línguas Dadas pelo Senhor No batismo Com o Espírito Santo Senhor Que é a promessa Do passado Do presente E do futuro Enquanto a igreja Estiver na terra Enquanto teu Espírito Estiver sobre ela Nós oramos agora Jesus Venha sobre a vida Da tua filha Venha sobre a vida Da tua filha Confirmando Nesta noite Senhor O batismo Sobre a vida dela O batismo Sobre a vida Das tuas filhas Nesta noite Neste lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meus queridos irmãos Que a palavra de Deus Esteja sobre o seu coração Sobre a sua vida Levante as suas mãos Para o céu Aleluia Nós queremos agradecer Deus tem muita coisa Ambradas pelo sangue Um deles Senhor Debaixo das tuas mãos Poderosas Ó querido Espírito Santo Nós colocamos Todas as coisas Diante da tua presença Abençoa o teu povo E guarda Pai É a nossa oração Em nome de Jesus Meu desejo Que Deus abençoe Sua vida Sua família Que Deus guarde Seus filhos Que o Senhor Abençoe teu emprego Meu irmão A empresa que você Administra para Deus E o veículo Que você viaja Todos os dias Seja guardado Pelo Senhor E que a graça Do Senhor O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos digam amém Vão em paz Querido Senhor Os acompanhe Tenha uma semana Abençoada Em nome de Jesus